Quem disse que não tem mais jeito, irmão? Quem foi que disse que não tem mais jeito? Aleluia! Deus mande dizer que tem jeito sim! Aleluia! Quem disse que não tem mais jeito pra você? Quem disse isso? Certamente não conhece Ai, Jesus, tu tá aqui nesse lugar Olha, não tem ideia do que esse Deus pode fazer Ele pode porque Ele é Deus Pra dar vitória Olha Deus assinando a tua vitória aqui nessa cobra hoje, irmão Ai! Quem disse que já está tudo acabado? Que você já é um derrotado Desconece o poder Que o seu Deus tem Olha, derrotando Não sabe que Ele ia andar por você Impossível Ele vai fazer Meu Deus, mais uma coisa certa A vitória Ai, tem vitória Tem vitória aqui Ele para o tempo Muda a estação Acalma a tempestade Abra o Rio Jordão Prepara o banquete Em meio ao deserto Pra te dar vitória Ele abre porta Onde não tem parede Eu vejo Deus Surpreendendo o crente Ainda essa semana No momento certo Ele não taca Não vale Não perde Batalha É rata gigante Derruba a muralha Você é do falamão Da canta A santa Se tem vitória Prova Faz Deus Jejuar Ele ordena Ele manda Ele faz como quer Ai! Guta aqui Jesus Guta aqui Primeiro de juntar A raiz de Davi Quando Ele opera Ninguém pode Impedir Escutir Escutir Olha Ninguém vai impedir O que Deus tem Pra lhe diger Ninguém pode Buscar Outra coisa A santa Se Deus Determinou Está determinado Ninguém vai Apagar O que Ele assinou Meu Deus Hoje Decretou Vitória Pra você Haja o que eu pego Você ainda vai ser Deus está no controle De tudo E tem todo o poder Ele não falha Não tarda Não pede Ai! Olha Deus Que a gente anda aqui Não perde As muralhas A seia do fogo Caminha no mar Jesus Tá pelejando Atrás Tá pelejando Ele ordena Ele manda Ele faz como quer Ele faz como Ele quer É tua vida O leão de Judá Na rala O bem da cana Quando ele opera Esse é o presente De Deus Nessa noite Ninguém vai impedir O que Deus tem Ninguém vai Ninguém pode Buscar Deus Teu presente É amor Se Deus Determinou É farão Tudo aqui Ninguém vai Apagar O que Ele é Ninguém vai Deus Hoje Ele é Toda Vitória Pra você A manhã Já Meu caral Da canta Santará Deus Está O poder de tudo E tem Todo O poder O poder de tudo Eu disse Que não tem Mais jeito Que Deus Para você Aleluia Vai adorando Vai adorando Jesus está na terra Jesus está aqui Irmão Mas a água Já foi ajudada A barreira Caiu A dele É do atalho Olha aí Olha Deus Te rindo Olha Deus Te rechando Olha Deus Te ajudando Eu vejo Deus pegando A mão de crente Aqui levantando Nessa noite Deus Não